Gente, tô interrompendo a receita aqui rapidinho por uma boa causa. Vocês lembram da Eliette? Que a nossa transformada foi até hoje e é a finalização desse caso e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos relembrar a história da Eliette. A Eliette foi a nossa escolhida no quadro Transformando. Nós estivemos em Anápolis pra revelar isso pra ela. Ela mandou um vídeo pra gente contando toda a sua dor de sorrir. Ela tinha muita dificuldade, já que os dentes dela são dentes de leite, eram dentes de leite. Então isso causava muita dor nela. Colocava a mão pra sorrir. E o sonho dela, o maior sonho desde muito tempo, era poder sorrir aí, aquele sorriso verdadeiro. Gente, hoje é um dia muito especial. É o dia que nós vamos mostrar pra vocês a transformação da Eliette. E ela tá aqui dentro dessa sala com os responsáveis por essa transformação. E a gente vai conhecer eles agora. Gente, então, os três responsáveis aqui, junto com as suas equipes, que deu esse presentão pra Eliette, que vocês vão ver daqui um pouco. Leonardo Neves, tá ali o Jefferson Brits e o doutor Antonelli, que a Eliette já conhece. Gente, me conta aí como foi fazer esse caso, um pouquinho, como que é devolver esse sorriso pra Eliette. A parte laboratorial, né, eu acredito que esse colaborador me falava um pouquinho melhor, mas isso foi bem complexo, né, mas o caso, o resultado final ficou maravilhoso, né. Então eu tenho certeza que ela vai amar o resultado final aí. Foi uma satisfação muito grande, né. Tá podendo ajudar aí. E o Antonelli veio atrás pra gente, tá podendo, tá fazendo esse caso aí. O resultado ficou incrível, bem satisfatório. E realmente um caso bem desafiador, mas com um planejamento bebido. Ficou um caso bem bacana, espero que ela goste. Já gostou, né. E pra gente foi um prazer participar. Gente, muito obrigada, viu, em nome do Temperando, eu quero agradecer vocês por transformar aí. Eu tenho certeza que a Eliette nunca vai esquecer, que Deus possa retribuir aí vocês, o que vocês fizeram por ela. Vou deixar o Instagram aqui de vocês, muito obrigada, viu. Todo mundo aí, né, as clínicas odontológicas, se quiserem fazer, né. Sim, sim, com o lado. Entrar em contato com vocês, vou deixar o telefone. Tem toda a parte digital lá, a gente, esteticamente, na parte cerâmica, a gente tá fazendo tudo lá. Então é isso, gente. E a Eliette agora, vambora, sem sorrir, hein, Eliette? Agora não, né. Este ano vai na Andrade. O que eu tô ficando? Eu mereço. Eu vou chorar. Ah, gente, você não tem preço, não? Eliette, conta aí, só o que fica sentido. Tá muito feliz com esse presente, né? Tô. Muito feliz. Eu vou pintar aqui esse branco dela, pra dar uma diferenciada nesse cabelo. E o que foi feito aí no cabelo da Eliette foi um corte, né. A Eliette tinha um cabelão, cortou bastante aí esse cabelo. Mudou o tom do cabelo e fez essa maquiagem pra realçar ainda mais a beleza da Eliette. Foi um dia, assim, de princesa pra Eliette. Graças à generosidade de várias pessoas, foram anjos aí na vida da Eliette. Ela foi transformada, mudou a cor do cabelo, cortou o cabelo. Gente, profissionais maravilhosos. Muito obrigada a cada um de vocês que puderam colaborar aí com essa transformação. Tenho certeza que a Eliette nunca vai esquecer de cada um de vocês. Gente, claro que depois de toda essa transformação, o que que precisava? De uma sessão de fotos. E a Eliette teve aí uma sessão de fotos pra deixar registrada esse momento tão especial na vida dela. Gente, então essa foi a nossa transformação, Eliette. Você ficou maravilhosa. Obrigada, viu, por acreditar no Temperando. E a gente pôde, né, através dos nossos parceiros, realizar e transformar aí o seu sorriso. Que eu acho que o principal foi o sorriso de dentro pra fora. Fala um pouquinho aí como que foi essa experiência, por favor. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu não esperava, eu sonhava. Mas eu achei que era simplesmente um sonho que não seria realizado, um sonho só da minha alma. Mas Deus colocou as pessoas certas no meu caminho pra realizar o meu sonho. E o meu sonho era poder sorrir. E hoje eu posso sorrir? Posso sorrir. Graças a uma equipe de pessoas que tem muito amor no coração, amor ao próximo. Pessoas muito especiais, anjos enviados por Deus. E hoje eu tô aqui, posso sorrir. E que sorriso lindo, gente. Muito obrigada, viu? Você acreditou, teve fé. Fala pro pessoal de casa pra não desistirem, pra acreditarem nos sonhos deles. Fala aí pro pessoal. Só realiza sonhos quem sonha. Sonha, acredita, tenha fé em Deus. Que ele vai colocar pessoas especiais, anjos de Deus, pra nossa vida. Vai realizar os nossos sonhos. Continue acreditando, continue sonhando. E muita fé. E muita fé.